O William da mídia, né vida? O moral de um da antemunha Chama em sua na fábrica Isso aqui pra tocar no seu No seu coração E Para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz Outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia Desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas tomar cuidado Com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto É um casal foda Por isso que a gente incomoda Isso aqui pra tocar no seu coração E Para com isso Lembra dos perrengues Lembra que a gente combinou Se um briga Outro faz as pazes Quando um altera a voz O outro dá mais de covarde Eu sei que o dia a dia Desgasta a gente É uma porrada de gente E botando pilha Querendo acabar com nosso relacionamento Mas tomar cuidado Com essas falsas intrigas Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues Lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto É um casal foda Por isso que a gente incomoda Para aí pensar direito Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? Lembra dos perrengues Que a gente já passou E põe na balança O que a gente conquistou Para aí pensar direito Pra que brigar, amor? A gente junto É um casal foda Por isso que a gente incomoda Por isso que a gente incomoda Cansado de abrir botão de roupa E descer Clé de calça, jeans, ator Sigo a hora que cansa E eu tô querendo sossegar Chega de ficar trocando energia Todo dia com qualquer pessoa É tanta fala mansa E nenhuma pra me acalmar E do que adiantar Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu Só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero uma trança Que fique Eu só quero uma trança Que fique Eu quero amar Mas sem limite É mais uma É mais uma É mais uma É mais uma Da fábrica de sentimentos Essa pra tocar no seu coração E do que adiantar Eu passar o rodo Se esse rodo A noite não estuga Meu choro Agora eu Só entrego Só entrego Meu corpo Pra quem vale a pena Ter de novo Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero uma trança Que fique Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero uma trança Que fique Eu sei Que o amor Existe Nesse mundo de trança Que vai Eu só quero uma trança Que fique Eu quero amar Mas sem limite Existe Alô, Soneca, Paredão Baralcione, Paredão Carreta, Pitbull Carreta, time, só guiar Alô, Maciel Paredão, transforme Alô, Regé Carreta, Regé, Paredão Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso E disse Aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que vai sair Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a paz Que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda parte Do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois de perileta Vermelho sangue E hoje toca Você de jaqueta Sanda cidade Toda a madrugada A marcha lenta E a vida Sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a paz Que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Isso É toque 10 Na máxima Pra tocar o seu paredão É a pressão mundial Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem quando chegar Vai ver já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida aclarada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes com estressada Às vezes sarada Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Ela entrou tão linda Com perfume cheiroso Quando ela passou Quando ela passou Básica e o restaurante Todo quebra o pescoço Pegou o telefone Acessou o QR code Escolheu a bebê Abriu o sorriso e disse É hoje Chega um garçom com os balões De corações Escrevo o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Então a gente tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palma Jú Aô Musicão Você é vestido Dock 10 Pra tocar no seu coração Em nome da MP Produções E a fábrica Produções Se bora aí Chega um garçom Com os balões De corações Escrevo o amor de milhões E o beijo veio Daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Um na boca do outro Na vida do outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente Me ajudando a superar Já não bastava A gente se encontrar Com tanto lugar Nesse mundo Ela pediu Ele em casamento O restaurante Aplaudiu Tive que bater palma Eu jurei Eu jurei Não me apegar E não falar Mas eu te amo Pra ninguém Até aí Tudo bem Aí eu te encontrei O beijo foi bom E arrepiei Eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Aí eu te encontrei O beijo foi bom E arrepiei E eu só te amei E olha o que você fez Comigo E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também E agora que eu me apeguei Que já não sei viver Sem você me chamar de ex E eu quebrei a cara outra vez Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Era pra te evitar Mas também Vida Que cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai O amor não serve nem pra achar Se você não quiser Nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou alma pra porra Ou porra nenhuma Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo o que quero em dobro Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Todo mundo tá vendo Todo mundo tá vendo A cidade já percebeu Tá querendo chamar a atenção Mas não caiu no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu assumo o que quero em dobro Só mais uma vez Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Pode ser no sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo E se você quiser Pode ser no sigilo Você é missão do que 10 A máxima é 2.0 Sucesso Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amulet Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amulet Cabeça nos céus, pés no chão Quando te vejo, sinto no peito Tua intenção Tô dependendo dos meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Esse é meu jeito de viver Quantas coisas aconteceram Em tão pouco tempo, baby Quantas confirmações tivemos Esses meses Eu comi a planta Virou, sabe? Ela no rast Conta pago Quantas histórias No carro Não sabe viver Você me libertou Por favor Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amulet Você me libertou Por favor Fique Quem foi que te enganou Com essas fanfics Com você eu tive meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amulet Você me libertou Você me libertou Quem foi que te enganou Com essas fanfics Alô, Soneca! Soneca Paredão É você, Soneca! Quem vê copo cheio Não vê coração A gente acabou Mas a saudade não Além de tá só Tô bebendo que só E o peso do fim Foi ficando mais leve Quem tava sumida Agora aparece Quem sofre por os mecs Sofre pior E o tempo não perdou A guerra igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Quem tanto brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Suceira, sujeira, vizalã Tamo junto, irmão Que bacana, bebê Vai tomar cachaça e beijar na boca Capaz dos sentimentos E o tempo não perdoa A guerra igual você errou Imagina eu que passei pela dor Você conseguiu fazer com quem te amava Não consegui mais olhar na tua cara A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Não aprendeu o amor Aprende no desprezo A gosto de ver Cê implorando minha boca por um beijo Seu coração é poder que sofre mesmo Eita, tu brincou Agora na minha mão Tá virando brinquedo Cadê a foto de vocês Com legenda e tensão Cadê o nome dele na sua viu do lado Cê implorando meu coração Aconteceu alguma coisa Me diz como você tá Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete E que pena vocês terminaram Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí Escute aí O barulho do foguete O barulho do foguete O barulho do foguete O barulho do foguete Cê sabe bem que eu tô sempre Cê sabe bem que eu tô sempre aqui Se precisar, estava fã Meu homem é todo seu quando quiser chorar E que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí o barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí O barulho do foguete Que pena vocês terminaram Achei que é dura pra sempre Tô triste com negócio desses Escute aí O barulho do foguete A roça noiva Correga e meio de meçaço Paranês do carvago Isso é mais uma da fábrica Pra tocar no coração E o Silvio M10 Falando de amor Foi tão depressa que você chegou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Tô apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Foi tão depressa que você chegou Já me enganou Já me enganou Já me enganou E o coração que muita gente ignorou Você cuidou Então vai depressa, bico de quero O que eu tô sentindo não é Michel É amor Tá tudo tão diferente aqui Tá tudo tão diferente aqui Desde o dia em que você chegou Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar Negócio amarrendo e pirada Não troco por nada Sou apaixonado em cada pedacinho de você Corre, vem, me abraça Não solto por nada Só quero te amar É mais um pra tomar cachaça É máxima 2.0 Tá tocando o coração Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô penando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira E eu preciso do teu corpo pra me aquecer E eu não tô sentindo um brigo de saudade Hoje de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tua voz falando Manda tua voz que eu tô chegando Não tô sentindo um brigo de saudade Longe de mim tem uma recaída Longe de mim tem uma recaída Longe de mim tem uma recaída Só tenho um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar Nem que seja só pra me enxingar Eu sonho eu e tua voz falando Quando é tua log que eu tô chegando Eu tô rezando pra tu me ligar Eu tô rezando pra tu me ligar Você não precisa de um livro de autoajuda Você só precisa de um cheiro na sua nuca Você não precisa de uma sessão inteira via Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro barzinho Não seja um motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Marca com outro barzinho Nas sexto motel no domingo Mas não aguenta um déjà vu Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Que tem uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais que você quer repetir Eu tenho uma voz que te arrepia mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quando eu te conheci Teu mundo mudou O meu coração tava congelado O teu abraço quente descongelou Outra alguém machucou Teu beijo curou E o amor chegou Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei Eu não sabia o que era o amor Deus te mandou E agora eu sei Ainda bem que eu te encontrei E amei E amei E amei E amei E amei E entreguei E amei 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 Para de dizer que você me quer longe E amei Se eu ainda vivo no teu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ver nos olhos sua intenção Sei que quero o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Sei que quer o meu amor E quer se entregar Mas esse mundo é louco E ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir Só quero te mostrar Só quero te mostrar Que aqui é bem melhor Do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Então para de querer se enganar Sei que foge pra ninguém te machucar Dá uma chance pra mim Sei que você tá afim Sei que quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor 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 Oh 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 Eu acordei primeiro Meu sonho é distante, mas o destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve e foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, chava carroça, tava no espinote Se hoje eu tô de motoca, tô de carro, não vê por que, nega, eu pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pratos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Alô, Anderson Porto, tamo junto, irmão Sucesso Mas um dia que eu acordei temeiro Meu sonho é destino é certeiro Passei alguns anos sem ganhar Mas tô vendo a minha vitória chegar E os contra comentando que eu venci ligeiro Esse moleque aí teve e foi muita sorte Nunca trabalhou, o pai bancou e nunca teve um nós Esse dinheiro é sorte, esse sorriso é sorte Ele tem muita sorte Será que foi sorte? Se eu andei de monarco, chava carroça, tava no espinote Se hoje eu tô de motocicleta, eu tô de carro, não vê por que, nega, eu pode Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pratos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pratos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Será que foi sorte? Esse calor na mão veio deixar o sol queimava forte Se os pratos amigos se viram as costas, eu desejo até morte Será que foi sorte? Será que foi sorte? Eu já tive alguns amores Alguns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra vida Outros claramente que era só uma frase Alguns me apeguei de verdade Outros era só comodidade Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ver Quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Talvez se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Mas em um fim do eu é igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase morri de saudade Eu quase perdi a cabeça 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 Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói um pouco menos Perder quem eu nem cheguei a ter Isso aqui é sucesso De Neto Brito e Toque 10 Tá tocando o coração de quem tá apaixonado Era pra ser uma noite apenas Um barzinho, qualquer um, cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E entre os beijos ia te encontrar Pra não falar mais nada, nada Quem torceu contra mais de hidratar A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É sentimento Se a toque 10 E o que vai me amar além do fim Imagina o coração de quem tá apaixonado A gente é feliz assim A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente junta a nossa cama de solteiro Estamos disputando espaço no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É o fluxo da máxima Vamos junto, Devinho O Certo, meu irmão Essa é uma canceira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar Da sua Um corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Essa é uma canceira que vai dar Sair pra procurar uma boca similar Na sua E um corpo compatível que compara ao seu Ter que me arrumar, entrar no carro e passar pra buscar Alguém que eu conheci num app de relacionamento É isso que seu Deus tá me dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando em outras bocas até altas horas Suando em outras camas nada a ver Atrás de uma cópia de você Falou Médio Nilson Sente aqui Eu quero conversar com todas suas personalidades Primeiro a que me trai Então quer dizer que vou ser infeliz no nosso relacionamento, né? Segunda que cê é quando me deixa estranho Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo, né? Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu não sei que isso é de verdade Só que todo dia Só que todo dia é ser uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Só que eu não sei que isso é de verdade Só que todo dia é ser uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Agora quero falar com seu eu Que tava comigo Que tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se entrego Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia é ser uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Já que eu não sei que isso é de verdade Já que eu não sei que isso é de verdade Já que todo dia é ser uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua comagem Tô terminando com todas suas partes A que me trai que é solteira Que cê não for mulher de verdade Que cê não for mulher de verdade Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é teu E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra E basta essa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha paz vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem Meio por acaso conhecer alguém Não sei por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você O erro não tá em você E basta essa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha paz vai ser minha Por não resistir Se a nossa noite Se a gente tem Eu não vou te prender Eu não vou te prender Não vou te prender O meu amor de alguém Meio por acaso Vou te prender Palavras ambas, não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços E em todas as costas me dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, espelhos e o telefone na minha mão O tanto que eu te queria, tá perto nunca mais tava E essa proximidade não tava Eu me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico ali na história, confesso Em a maldade do tempo fez eu me afastar de você Te contei tantos segredos Que já nem eram só meus E mais um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, espelhos e o telefone na minha mão Se você quiser vou te dar o amor Desses de cinema Não vai lhe faltar carinho Plano assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você Meu bem Nessa nossa estrada só terá bem nas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu é claro de estrelas Do que a gente precisa Tomar um banho de sova Ai, 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 ai Eu não choro porque te amo E nem porque faço Tô desprocurando do teu abraço Eu não choro porque te estranho E nem porque eu perdi Já soferei não ter você aqui E eu não choro por ser Ou a mais pra você Se como a mãe te falhei O que fazer? Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Sonhando tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Eu não choro por ser Ou a mais pra você Se como a mãe te falhei O que fazer? Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Querendo tanto te querer Quando na verdade Só fui o jogo pra você Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábio Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que passei Querendo tanto te querer Quando na verdade Quando na verdade Só fui o jogo pra você